Senhor, perdona-me, Senhor! É uma cúpula de cristal, vive numa nuvem. É, mas nós vamos fazê-la descer das nuvens. E olha, Penélope, se não vier ao pátio, como vamos mexer com ela? Se ela não vier para o pátio, nós podemos ir até a cela. E aí? Também, né? A essa hora as cacereiras não incomodam. Que tal se dermos um pulinho lá e eu apresento a fresquinha para vocês? Falou. A loidíssima, Aninha. Mãe, Aninha. Filho. Quando vou voltar a te ver? Vai querer vir a este lugar? Ou agora me odeia tanto que... que não quer mais nem me ver? Por que você tinha que fazer isso, Luiz Fernando? Por quê? Meninas, vocês vão adorar a Maria do Bairro. Ai, eu sou piosa. Eu quero ver como é que ela é. Entrem, por favor, em minha mansão, que eu tenho uma nova convidada. Entrem, por favor, entrem todas para conhecer a famosa Maria do Bairro. Um, dois, três. Bem-vinda, Maria do Bairro. Esta é a grande dama da sociedade, a Maria do Bairro. Imaginem só, eu fui empregadinha na casa dela. E agora, olhem só, somos coleguinhas de cela. Imagina. Meninas, preparem-se que eu vou apresentá-las. Esta é a Leona. Foi artista em seus bons tempos e depois abriu um cabaré. Está aqui porque... matou o homem dela. Eu me apresento sozinha. Eu sou Romélia Guado. e estou aqui porque dei uma surra em duas primas que estavam me levando para uma furada por nada. E esta aqui é a tísica. Já pode imaginar por que a chamam assim. As suas ordens, princesa. E esta aqui é aberta. Ela é ladra, ela também é falsificadora e podemos dizer umas coisinhas a mais. Muito prazer. Eu não posso chamar de colega porque não sou uma assassina como você. Falou e disse. Menina, você tem jeito. Esta que está aqui, eu nem apresento porque não é do grupo. E estas outras? Elas não valem a pena. Não tem importância. São as mais simples. Vocês viram, meninas? Esta nojenta aí deixou Berta com a mão estendida. Mal educada. E como se fosse a Lady Di. Até parece. Não se preocupe. Esta frescura vai acabar logo, logo. Você disse que não tem mais ninguém para me apresentar, Penélope. Eu peço que me deixe aqui quieta. Não vão me deixar no meu canto? Ih, relaxa. E deixem ela no canto dela. Isso é meu, Leon. Não toque isso, ou vai se arrepender. Isso é meu. De ninguém mais. Aqui nada é de ninguém. Tudo é de todas. Mas eu aqui não vou dividir nada com ninguém. Eu exijo que me respeitem. Como eu também vou respeitar vocês. Olhem só. Agora ela quer respeito. Vão embora daqui. Saiam daqui ou eu chamo a carcereira. Ela nem vai dar a bola. Estou morrendo de medo. Vê. Se não enche o saco. Eu disse. Estou aqui. É ser um inferno para você, Maria do Pai. E agora você vai saber por quê. Faz alguma coisa, Penélope. Vai deixar ela curtir com a sua cara? Vai para cima dela. Aí, minhas carcereiras. Se disser alguma coisa, desta noite você não vai passar. Como eu ia dizendo, meu amor, se você é malignado. O que é que está vendo aqui? O que é que vocês estão tramando? É, o que é? Nós só estávamos aqui conversando, senhoras carcereiras. E conhecendo a novata. É. É, para conversar tem o pátio. Vamos, saiam todas. Saiam agora, agora. Vamos logo, porque a matéria não está de formou. Já começaram a pegar no nosso... A novata é fana. Calma. O que? Você não ouviu? Eu disse para irem todas para o pátio. Mas, mas é que eu prefiro ficar aqui. Não se trata do que você prefere. E se do que eu mandar. Mas eu estava aqui tranquila e... Deixa ela ficar, Rosenda. Tem dois minutos para ir para o pátio, novata. A não ser que, sendo nova aqui, queira entrar para uma cela de castigo. Olha, é melhor você obedecer e ir para o pátio. Senão a Rosenda cumpre com a promessa de te castigar. E não imagina como vai se dar mal. Anda, vamos logo. Eu vou com você. Não chora mais. Vem, vem. Corre, porque se nos pega, vamos levar uma bronca. Corre, porque se nos pega, vamos levar uma bronca.